Só conseguimos chegar lá através da Palavra de Deus Essa Palavra é o que nos ensina, o que nos orienta Nós vamos participar de tudo aquilo que Deus tem preparado, aleluia Ora a Deus com a tua alma, ora a Deus com o teu Espírito agora Tudo o que queremos nesta hora, Jesus, é participar Da tua intimidade Nós queremos um compromisso contigo, Jesus Queremos um compromisso de santidade Queremos um compromisso de temor Oh, aleluia Aleluia Deixa-me participar Na tua intimidade Eu sei que é pra quem te obedece Pois ter intimidade contigo é reconhecer a tua santidade Eu quero entrar no santíssimo lugar Mostra-me, leva-me Quero estar contigo no secreto refúgio Ensina-me, porque preciso entender Que nada vai me separar de ti Ouça-me, ó Deus Reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, ó Pai Agora consigo compreender Intimidade contigo tem que obedecer Intimidade contigo tem que obedecer Intimidade com o Senhor Para contemplar o grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Ouça-me, leva-me Quero estar contigo no secreto refúgio Perdoa-me Agora consigo entender Que nada vai me separar Que nada vai me separar de ti Ouça-me, ó Deus Eu reconheço, Deus Eu reconheço que tu nunca me abandonaste Perdoa-me, ó Pai Perdoa-me, ó Pai Agora consigo compreender Intimidade contigo tem que obedecer Intimidade com o Senhor Eu quero ter o quê? Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Para contemplar o quê? O amor de Deus Levanta as suas mãos Intimidade Intimidade com o Senhor Eu quero ter Por quê? Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Para contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Você pode dizer de novo Intimidade com o Senhor? Intimidade com o Senhor Eu quero ter Pois é na tua intimidade Que eu conheço o teu querer Intimidade com o Senhor Para contemplar Para contemplar O grande amor de Deus Que comigo sempre vai estar Desse jeito que nós queremos estar Todos os dias Grudados com o Senhor Ai, comunhão Com o teu Espírito, Jesus O Senhor vai nos levar A lugares profundos Inimagináveis Diga obrigado, Jesus Pois eu tenho Intimidade com o Senhor E vamos aplaudir Bem forte A nossa Deus Bom dia